Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gicineide, aqui do canal Ateliê de Pintura Gicineide Braga. Hoje eu vim trazer para vocês a aula que eu prometi lá no programa Mulher.com. Lembra que eu fiz esse trabalho aqui lá? Então, como não deu tempo de fazer tudo o que eu queria lá, fazer tudo mais detalhado, aí eu prometi que eu ia trazer a aula para vocês completa aqui no meu canal. Então, vai lá no meu Facebook, já está disponível o risco e o guia de cores para vocês, tá? Tá? Compra o estêncil, está super bacana, está muito bonito. Aprenda essa aula comigo e vocês vão ver que vai ficar muito bacana, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje, sempre com o Acrilex, o Insecundo e agora também a nossa parceria com os estêncils da Rose do Rio, tá bom? Vamos para a aula de hoje! Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Já fiz o vídeo do barrado, tá bom? Esse vídeo aqui desse barrado vai estar disponível para vocês gratuitamente aqui no meu canal. Com esse estêncil aqui, ó, da Rose Duque, vou deixar o número do telefone dela aqui embaixo do vídeo, gente. Não sou eu que vendo, é a Rose Duque, para vocês entrarem em contato com ela e comprar o estêncil, tá? O frete dela, gente, é muito barato porque ela envia por carta, tá certo? Então, vale a pena vocês entrarem em contato com ela e não comprar somente esse, mas todos os estêncils que ela vende, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar esse estêncil aqui, ó. Esse estêncil, ele tem o meu nome, tá bom? Ela fez com a minha assinatura, estêncil Jusinei de Braga. Ela tá sujinha, tá, gente? Porque eu tava usando, então, como tá meio corrida, eu não lavei, tá bom? Só pra vocês verem agora qual que a gente vai usar. Primeiro, eu fiz aqui o molde. Esse molde, esse risco, pessoal, já está disponível pra vocês lá no meu Facebook, tá? A Jusinei de Braga e no Ateliê de Pintura Jusinei de Braga. Vocês acham esse projeto com guia de cores, a foto colorida, tudo gratuito pra vocês, porque é o que eu fiz no programa, tá? Então, vamos lá. Vamos posicionar. Eu não vou riscar o vaso, tá, gente? Eu só fiz aqui no risco pra mim saber onde que ele vai ficar. Ó. Hoje tá triste aqui. Então, gente, aqui no meu estúdio garagem, o vizinho hoje tá trabalhando. Então, meu Deus, eu acho que eu vou começar aqui e vou terminar lá dentro. Eu quero ficar aqui porque aqui é bem mais claro, né? Então, eu vou levar pra vocês. Vou alfinetar aqui, Lua. Lua. Tá um caos. Pra quem não gosta de assistir vídeo com barulho, né? Hoje tá um prato cheio. Só pra mim passar o risco, alfineta, tá? Pra pôr o carbono. Eu vou usar um carbono de uso contínuo na cor preto. Tô usando tecidos Estilotex, tá, gente? Isso daqui é Sacaria Estilotex. Vou usar pincéis Condor e tintas Atriletex, tá? A borboleta eu não vou passar. A borboleta é extensio também. Ó. Menina. Menina. Tô com as mãos tudo suja, gente, do vídeo anterior. No vídeo anterior eu fiz o extenso. Ó. Primeiro nós vamos pintar o vaso, tá? Depois, no segundo... Lua, você tá me arranhando. No segundo vídeo a gente vai pintar a rosa. Morar em São Paulo é isso, viu, gente? Ruas movimentadíssimas. Tem dia que a gente fica doidinho. Barulho. Quando eu tô dando uma aula que começa a fazer barulho. Meu Jesus amado. Psss. E eu não sei tirar ruído de vídeo, viu, gente? Não sei. Ó, gente. Fiz o risco, tirei o carbono, tá? Tirei o carbono. O que você quer? Você quer falar alguma coisa pra alguém aqui, por acaso? Você quer ensinar também? Hum? O que você quer, belezinha? Fala, belezula. Fala pra esse povo aqui o que você quer. Fala. Hum? Que vergonha. Que vergonha. Ó, meninas, agora nós vamos pegar a fita crepe. Cadê minha fita crepe, gente? O vaso vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver a posição do vaso. Boa. É aqui mesmo. Ó, você vai pôr o negativo aqui, certo? Gente, minha fita crepe é aqui. Daí eu pego a minha fita crepe. Silêncio, Lua. Lá no programa não deu tempo de explicar tudo certinho. Porque é muito rápido, né? Então, por isso que eu falei até lá pra Dri, que eu falei assim, olha, eu vou fazer um vídeo e vou disponibilizar lá no meu canal. Não sei se vocês, quem assistiu, viu eu falando isso. Ó, aqui vai ser a sombra e daqui pra baixo será o chão. Daqui pra cima a sombra, daqui pra baixo o chão, né? Daí o que a gente faz? Pega o pituar. Esse aqui é o número 4. Mas independente do número você pode... Lua. Silêncio. Estamos em gravação. Gente, olha a cara dela, povo. Fala oi. Oi. Lua. Lua. Olha lá. É assim. Um amorzinho. Vamos pegar aqui a bandejinha, ó. A tinta na cor cinza ou cinza chumbo. Hum, esse pincel tá melhor. O que você tá comendo? O que você tá comendo? Seca bem o pincel, bem sequinho, tá? Com paninho. Um pouquinho do cinza chumbo ou do cinza lunar. Você pode usar qualquer um dos três, tá? Vem suavemente, ó. Em volta do negativo do vaso. O interessante nessa aula, gente, é que nós não vamos preencher o vaso com a cor branco, tá? Nós vamos usar a própria cor do tecido. Esse extenso aqui, vocês vão gostar muito, gente. Rapidinho vocês vão pintar. Dei a volta, olha como que fica. Ficou assim. Certo? Daí agora, eu vou só marcar onde é a sombra embaixo, ó. Pra mim saber onde vai ser o chãozinho. O chãozinho vai ser daqui pra baixo. Então, o chãozinho vai ser pintado no próximo vídeo, tá? Lembrando vocês que o do barrado já está disponível. Pode assistir. Ó, daí agora, a gente vai pegar o cinza de novo. Tira o excesso. A gente vem em volta da folha esfumaçando. Não tô usando diluente, ó. E fazendo uma sombra aqui. E aqui no pescocinho do vaso, ó. Meio que esse movimento aqui, ó. Vai e vem, ó. Tá? E aqui também eu ponho um pouquinho. Puxo também uma sombra aqui. E outra. Aqui em cima. Por quê? Agora, a gente vai fazer a parte de cima da boca. Do vaso, tá? Ó. Olha só. Lua! Meu lápis! Com lápis não se brinca, Lua. Tá? Ó. Bom, gente. Vamos lá. Vou tirar o lápis da Lua. Vamos pegar o estêncil. Grandão. Agora, um pincelzinho chato. Vou colocar aqui, ó. Essa parte. Aqui, ó. Cinza. Puro. E escurece. E escurece. Veja. Mostrar de pertinho. Fica assim. Fica assim. Tá? Agora, com a parte da estampa. Tá? Agora, com a parte da estampa. No estêncil. Tá bom? Então, vai certinho pra vocês. Não se preocupem. Ficou um pouquinho só mais estreito. Coisa de nem um centímetro, gente. Muito pouco. Coloca uma fita crepe. Né, Luana? Luana? Pra ele prender bem. Pra não sair do lugar. Agora, a gente vai trabalhar com a tinta preta. Tinta preta. Vamos guardar a cinza, né? Pra não ficar ressecando. Bandejinha. Bom, gente. Vamos dar continuidade. Aqui é um pouco mais escuro. Mas, eu creio que vocês vão entender, tá? O importante é isso. É que vocês entendam o que eu estou ensinando. Vamos pegar o pituar número 4. Bate na bandejinha. Tira o excesso. Desvia da folha. Tá brincando com a própria bolinha, Lua? Tá brigando? Como pode isso? Brigando com a própria bolinha. Eu vou ter que prender você. Oi. Ó, gente. Vem fazendo os batidinhos. Isso você vai fazer em todo o vaso. Toda a estampa do vaso. Você pode aplicar esse vaso em qualquer risco. Outro risco. Até que em frutas dá certo. Dá pra você também fazer essa estampa de outra cor. Se você não quiser fazer preta, você pode fazer azul. Você pode fazer vermelho. Só que aí, quando você for fazer vermelho, você dá uns toques de vinho. Em alguns lugares. Tá? Cuidado que tem umas partes aqui que são bem frágeis. Então, em tudo que você passa o pituar circulando, pode ser que arrebita ele, tá? Tá? Além dos estêncils assim, ela também faz estêncil de assinatura. Ei. Falar em estêncil de assinatura... Ai, ai, ai. Perdi o meu. Viu de novo. Será, meu Deus? O meu outro que eu tinha sumiu. Ó, menina. Tô terminando já. Tá? Ai, gente. Tava tão boa na garagem. Tão claro. Esse homem vem fazer barulho logo agora. Tá? Aí, depois o povo não quer que a gente tenha barulho nos vídeos, né? Não tem nem como. Ai, senhor. Vamos que vamos, gente. Barulho ou sem barulho, nós vamos aprender, hein? Pronto. Pronto, pronto. Vamos ver. Vamos levantar um pouco. E ver se ficou da maneira que eu gosto. Olha. Vamos ter que dar um retoque nessa folha maior. Se você quiser também, depois de seco, você coloca o estêncil de novo. Você só não pode tirar da tábua, porque quando a gente tira da tábua, depois que você volta pra colocar o estêncil de novo, não fica no lugar certo, viu, gente? Pronto. Agora vai. É uma questão de fé Prontinho. Prontinho. Agora sai. Agora sai. Tô, tô, tô. Olha aí, meninas. Que lindo. Ai, gente. Que emoção. Meu primeiro estêncil. Ai, meu Deus. Daí, agora com um pincelzinho fininho, eu vou usar esse aqui da Acrilex 058, número 4. Vou diluir um pouquinho dessa tinta. Vou diluir um pouquinho dessa tinta. Pituquinha. Pituquinha. Cadê a pituquinha de mãe? Cadê a pituquinha? Ó, meninas. Aí vocês vêm aqui, ó. Na borda. Fazendo a borda, ó. Fazendo a borda, ó. Tá? Vou pegar um filete. Filete condo 422. 322. Ó. Tá? ó, agora pega o branco o que você tá fazendo, Lua? uma gotinha de branco, acho que ela achou alguma coisa ali, ela quer pegar começou de novo e a gente dá uma leve luz aqui, ó tá vendo a luz? então, meninas essa é a primeira fase do risco que eu vou passar pra vocês desse projeto do vaso e da rosa tá vendo? que eu vou passar pra vocês? 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 que eu vou passar pra vocês?